Nunca vi isso, já vi o Jairinho? Quem quer fritar o dedo aí? Ninguém quer fazer um teste não? Ninguém quer fazer um dedo virar fururuca não? Tem que ser o Fernando para inventar esse negócio mesmo, hein? Não, você não foi o que inventou não, você só copia, hein? Não, mas você copiou de alguém que eu nunca vi, então para mim você é quem inventou. Você é o primeiro. Pode pôr o teu Facebook lá. Ai, estou filmando aí, ó. Esse é o corpo do Fernando. Ficou chique? Vem cá, Ju. Esse pedaço aqui não furucou, porque esse pedaço aqui não tinha couro, ó. Então, aqui tem que tirar um pouco de alto. Não falta isso. Sobe no banquinho. Não, daqui a gente faz mais. Você cai e quebra uma coisa. Nossa, fururucou já? Já.